Música Fantasias de manhã chuvosa A chuva molharia teus cabelos, desceria em gotas pelo teu rosto, Encharcaria o teu vestido, tu virias tímida e arrepiada E te chegarias muito a mim Eu teria a impressão de um raio de sol iluminando meu jardim, Povoando de maravilhas a minha solidão. Música 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 Música